Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular a lição da semana. Uma lição muito boa, de novo, focalizando aqui o patriarca Abraão, o pai da fé, mas nessa semana aquele ponto alto na história, o mais dramático com certeza que envolveu o sacrifício, na verdade Abraão sacrificando ali o seu futuro e participando de um teste que com certeza mexeu profundamente com ele e com a família. Mas vamos daqui a pouquinho comentar isso, mas antes eu quero ler aqui com você, na Bíblia aqui, Romanos capítulo 15, verso 4, que diz assim, Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então veja, essa história de Abraão, especialmente aqui, o que aconteceu lá no Monte Moriá, ela tem profundos ensinamentos para nós, para a nossa vida. É óbvio que aqui nós encontramos uma situação bastante estranha, inclusive desperta dúvidas em alguns, como Deus pôde ter pedido um sacrifício, mas o sacrifício não foi feito, não podemos esquecer disso. E era uma situação didática, não só para nós, seres humanos, que leriam a Bíblia, mas com certeza para todo o universo, para os anjos que estavam ali contemplando a cena. O verso principal da lição dessa semana, a lição 8, a promessa, continuamos aqui estudando o livro de Gênesis, e a lição de jovens, você já sabe, é o livro de, a carta de Lucas, melhor dizendo, a carta de Tiago. E eu recomendo aqui para você os vídeos que a Maura, a doutora Maura Brandão tem feito, no canal dela, que é o Confissões de Crente, e eu também coloco no meu blog toda semana, o meu blog é o outraleitura.com.br, ela faz ali os resumos da lição dos jovens. E a lição dessa semana dos adultos, que fala aqui dessa fase na vida de Abraão, o verso principal, o verso para memorizar, é Gênesis 24, 1, que diz, Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. É algo que fica claro, né, quando as pessoas seguem aquilo que Deus orientou na vida delas, nós estamos vendo isso no Reavado por Sua Palavra, agora estudando o livro de Números, né, a gente percebe que quando a nuvem se levantava, eles marchavam, quando a nuvem estacionava, eles também paravam, e faziam tudo conforme Deus orientava, por meio de Moisés. Iam para onde Deus mandava, paravam quando Deus mandava, e as coisas assim davam certo. É assim também com a nossa vida, obviamente, quando nós alinhamos nossa vida com a Palavra de Deus, e fazemos aquilo que Ele nos manda por meio de Sua Palavra, as coisas, principalmente no âmbito espiritual, dão certo em nossa vida. Domingo, Monte Moriá, uma grande lição de confiança e comunhão com Deus, porque veja bem, eu sou pai, né, não sei se você que está me ouvindo é pai também, mãe, se Deus desse uma ordem direta para que nós sacrificássemos um de nossos filhos, o que nós faríamos? Consideraríamos isso uma loucura, não é Deus que está falando. Abraão, em primeiro lugar, tinha uma comunhão tão íntima com Deus que ele não teve dúvida de que quem falava era Deus, quem havia dado a ordem era o próprio Deus, então ele não tinha por que duvidar disso. Agora, as pessoas que não têm comunhão com Deus, que não leem a Bíblia Sagrada, não oram todos os dias, não conseguem distinguir entre as vozes que há no mundo. E aí, obviamente, que o próprio Satanás pode dar uma ordem e a pessoa confundir com a voz de Deus. Então, cuidado com esse tipo de religiosidade sentimentalista, só focada nos sentidos, nas emoções, o coração do homem enganoso. Nós precisamos confiar na revelação suprema de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Abraão tinha essa comunhão íntima com Deus, nós precisamos também dessa comunhão íntima com Deus. Precisamos estar tão conectados com Deus que quando ele falar, de alguma forma, por algum meio, nós possamos identificar a voz de Deus. Identificou e fez o que Deus mandou, por mais estranho que a ordem parecesse. E a lição diz assim, Nesse caso, a fé que Abraão teve em Deus o levou a correr o risco de perder o seu futuro, a sua posteridade, o filho da promessa. Isaac, e ainda, porque confiava em Deus, fez o que ele pediu. Não importava quanto fosse difícil entender. Afinal, o que é fé se não confiar no que não vemos ou não entendemos totalmente? Depois, aqui diz mais ainda. Todas as obras de Abraão são sua dolorosa jornada com o filho e sua prontidão em obedecer e oferecer a Deus o melhor de si mesmo, por mais instrutivo que seja, não podiam salvá-lo. Por quê? Porque o próprio Senhor providenciou um carneiro para o sacrifício, o que apontava para a sua única esperança de salvação, Jesus. Nós vemos aqui na segunda-feira, Deus providenciando, Deus proverá, Deus proverá a si mesmo como o cordeiro. Na verdade, o hebraico traz essa, a tradução mais precisa do texto ali em hebraico seria essa aqui. Deus proverá a si mesmo como o cordeiro. Providenciar a si mesmo. Olha que interessante isso, hein? Não era só Deus providenciando um cordeiro, era a si mesmo como o cordeiro. A lição era muito clara para todo o universo. Abraão não precisaria sacrificar seu filho, na verdade. Claro, Deus não tolera sacrifícios humanos, Deus condenou os cananeus também porque sacrificavam crianças, matavam bebês, ofereciam aos deuses como o Moloque. Então Deus não poderia aceitar uma coisa dessa, sacrifícios humanos. Era um teste, um teste de fé. E Abraão passou nesse teste porque ele deu a Deus o que ele tinha de melhor. Claro que Abraão confiava tanto em Deus que entendeu que Deus daria um jeito de resolver aquilo. O mesmo Abraão que saiu de Ur sem saber para onde ia, mas confiou que na jornada Deus deixaria as coisas claras, também confiou que ao subir o monte com seu filho, Deus tornaria as coisas claras em algum momento. Era Deus o criador dele, o amigo dele, a pessoa mais confiável que ele conhecia. E de fato Deus trouxe a solução. Abraão entendeu que se o filho morresse ele ressuscitaria, enfim, haveria alguma forma. Mas na verdade o anjo segurou a faca, o cutelo, para que o sacrifício não fosse feito. Então Deus mostrou para o universo realmente do que era feita a fé de Abraão. E mais, quando Deus provê o cordeiro, ou seja, a si mesmo como o cordeiro, ele estava também deixando muito claro que Abraão não precisava sacrificar seu filho. Um anjo segurou a mão de Abraão, mas um dia o filho de Deus morreria na cruz. E não haveria quem pudesse segurar a mão da morte, digamos assim. Ele morreria de fato pelos pecadores. Deus na cruz, aí sim, se ofereceu a si mesmo como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E efetivamente morreu pelos pecadores. Aquilo que Abraão fez lá atrás é um cumprimento de Romanos 15 e 4, que eu li aqui para começar este vídeo, que é o ensinamento profundo. Antes de haver Bíblia, antes de haver toda a luz que temos hoje revelada e escrita, Abraão serve de uma Bíblia viva para mostrar para todos aquilo que Deus esteve disposto e fez, na verdade, efetivamente, na cruz do Calvário, oferecendo-se como o cordeiro, aquele que morre em lugar do pecador. Depois, na terça-feira, conta aqui da morte de Sara, também da providência, na quarta-feira, de uma esposa para Isaac, e finalmente, na quinta-feira, uma esposa para Abraão. Abraão, quando Sara morre, ele casa-se novamente com Ketura. A Bíblia não fala muita coisa sobre ela, alguns até suspeitam que ela poderia ser Agar, com quem Abraão depois volta a se relacionar. Não há nenhuma evidência conclusiva sobre isso, então é melhor permanecer em silêncio. Casou-se com Ketura e teve filhos com ela. E, de fato, a promessa de Deus dada a Abraão, ainda que em idade avançada, ela vai se cumprindo, que ele seria pai de grandes nações, de multidões, de muitas pessoas, tanto que seria como as estrelas do céu, a descendência dele seria como as estrelas do céu, incontáveis. Enfim, então a morte de Sara, no finalzinho da lição, a gente lê o seguinte, que a especificação de que ela morreu na terra de Canaã enfatiza a relação da morte de Sara com a promessa de Deus sobre a terra. Sara é a primeira do clã de Abraão a morrer e ser sepultada na terra prometida. A preocupação de Abraão sobre si mesmo, seu estrangeiro e morador, e seu argumento insistente com os filhos de Hete, mostram que ele estava interessado, não apenas em adquirir um local para sepultá-la, mas também, principalmente, procurava se estabelecer na terra, a terra prometida. E por isso, então, ele compra um terreno em Maquipela para sepultar a sua esposa, e depois, posteriormente, ele vai também ser sepultado por ali. Gênesis 23, 6, o que esse texto nos diz sobre a reputação de Abraão, porque isso é importante para entender o que o Senhor fez por intermédio do patriarca, é interessante, porque esse texto fala que ele tinha uma reputação ilibada, era uma pessoa respeitada, e é assim que Deus quer que nós também sejamos, que nós possamos ser representantes de Deus por onde quer que passarmos, e assim deixemos uma marca que aponte para o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem nós servimos. Uma esposa para Isaac, eu vou ler mais alguns trechinhos aqui, Abraão deixou em aberto, no entanto, a possibilidade de que a mulher não respondesse ao chamado, por mais poderoso que seja, Deus não força humanos a lhe obedecer, embora fosse o plano de Deus que Rebeca seguisse Eleazar, ela poderia ter exercido a liberdade, ou seja, era possível que ela não quisesse ir, nesse caso, não seria forçada, se ela não quisesse ir. Então, Deus nunca força uma situação. Havia casamentos arranjados, naquele tempo, sim, pessoas eram forçadas a se casar, não só aqui, entre os hebreus, mas também fora, muito mais, entre os reinos ali, mas com Deus é diferente. Deus deu a essa moça a liberdade de escolher se queria acompanhar o servo de Abraão, Eleazar ou não, e Rebeca escolheu, ela viu que aquilo vinha de Deus, e foi feliz, casada com Isaac. Isaac, né? Então, isso eu acho muito bonito, né? Como Deus respeita a liberdade humana de tomar decisões, de fazer escolhas, principalmente, quando o assunto é casamento, que é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Por que é tão reconfortante saber que, embora nem todas as coisas sejam da vontade de Deus, Ele ainda está no comando? De que forma a profecia Daniel 2, por exemplo, prova isso? A profecia Daniel 2, como outras também apocalípticas, mostra para a gente que, mostra para a gente que, Deus está no comando da história. No sentido macro, a história vai concluir com a volta dEle e com a erradicação do mal do universo. Isso está traçado, isso está escrito, isso está determinado. Agora, no sentido micro, na nossa vida aqui, as decisões dependem de nós. Então, você tem a liberdade de escolher. Se você quer participar do plano macro de Deus, isso que é a predestinação, que alguns confundem, Deus predestinou o universo para um dia voltar a ter paz, vida eterna, não mais morte, dor nem pecado. Você tem a liberdade de escolher se quer fazer parte dessa predestinação ou se quer abandoná-la. E, infelizmente, ter que arcar com as consequências dessa escolha infeliz. Então, é muito bom saber que Deus respeita a nossa decisão no sentido micro, microscópico, digamos assim. Porque no sentido macro, Ele não pode fazer outra coisa senão restaurar o universo. na quinta-feira, então, uma esposa para Abraão, Quetura, ele se casou com ela, e no finalzinho diz assim que o Senhor foi fiel às suas promessas de graça ao fiel servo Abraão, cuja fé é descrita como um grande exemplo, senão o melhor, da confiança no Deus que nos salva mediante a fé. A fé de Abraão fez com que ele fosse obediente, confiasse nesse Deus maravilhoso e vivesse à luz daquilo que Deus orientou, daquilo que Deus revelou para ele. Na lição de sexta-feira, há um trecho aqui do livro Testemunhos para a Igreja que eu quero terminar lendo com você. Isaac era um símbolo do Filho de Deus, oferecido em sacrifício pelos pecados do mundo. Deus queria imprimir na mente de Abraão o Evangelho da Salvação para o ser humano a fim de fazê-lo e tornar essa verdade real para ele, bem como provar-lhe a fé, pediu que matasse seu querido filho Isaac. Foi-lhe feito compreender que pela própria experiência quão inexprimível era a abnegação de Deus em dar o próprio filho para morrer a fim de redimir o ser humano da total perdição. Nenhuma tortura mental poderia ser para Abraão igual àquela que sofrera ao obedecer a ordem divina de sacrificar seu filho. Eu acho que, eu penso, eu creio que ninguém na história pôde compreender tão de perto o sentimento de Deus, a dor que foi no coração de Deus entregar seu filho à morte e naquele momento em que Jesus estava ali na cruz sentindo-se desamparado Pai, por que me abandonaste? O Pai não poder fazer nada porque não quis fazer nada por amor à humanidade. Abraão entendeu muito bem porque a angústia pela qual ele passou para benefício de todos nós ela realmente fala de uma possível perda que no caso dele não aconteceu um desprendimento que ele realmente demonstrou ter e do amor do Pai Celestial em dar o seu maior dom pelo bem da humanidade. Que lição maravilhosa e que nós possamos ao meditar nesse assunto amar mais ainda o nosso Deus porque ele fez aquilo que não foi preciso Abraão fazer porque ele nos ama porque Deus amou o mundo de tal maneira que dê o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Amado Deus bondoso Pai muito obrigado Senhor por mais essa lição da Escola Sabatina obrigado por esse conteúdo que nos alimenta nos faz pensar no teu amor nos faz admirar os heróis do passado que mesmo com suas falhas em certos momentos demonstraram tanta fé e confiança que nós possamos ser como eles coloque em nós a mesma fé a mesma confiança que nós possamos ter uma relação tão íntima contigo a ponto de identificar a tua voz quando tu falares a nossa mente e o nosso coração dá-nos a tua paz nós oramos e pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo amém um grande abraço para você que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família que Deus abençoe